Fala galera do mal, diga Leroy. Leroyzinho trazendo mais um circuito de farm do Forzinha pra ti, fera. Vamos lá. Esse é um circuito AFK. Beleza? O carro que tu vai usar nesse circuito, o melhor carro, é o Pagani Huayra. Ele vai te dar algo em torno de 18 a 20 pontos de skill por volta. Dá pra usar a Lambo, sexto elemento dá, ela vai te dar algo em torno de 10, então é bem menos. Beleza? Vou deixar o tune do Pagani e da Lamborghini na descrição do vídeo. Tranquilão? Aquele velho roleplay papai, todo mundo já sabe. Eventilab, centro criativo, projetos de evento e vamos botar o código do bicho, né? O código é, vamos lá, 129-507-779. Opa, 779. Beleza? 129-507-779. Tranquilão? Só confirmar. Nunca é demais lembrar, pra quem tá começando no jogo agora, que se teu centro criativo ainda não tá aberto, continua na história. Depois que tu ganhar a primeira casa, vai abrir. Beleza? O circuito é esse aí. Mais um circuito do Karma Driving e a gente agradece. O cara é brabo, faz os melhores circuitos. Vamos lá. Pagani Huayra Force Edition. Papai, esse carro aí que deve custar quanto? Sei lá. Eu vi que o Lewis Hamilton vendeu, foi um D6 Honda, não sei o que. Pagani Zonda disse que era 50 milhões. O carro, senhor, é duro. Esse caba tem dinheiro até pra rasgar. Olha aí, ó. As configurações são essas, beleza? Reproduz tudo que tá aí que vai dar certo. Não vai mexer, porque você tem todas as assistências. É um circuito AFK. Tranquilo? Então botou essas configurações, vamos lá. Sempre aviso a galera do Xbox. Pro teu controle não desligar, tu vai fazer o seguinte. Com o console desligado, liga o cabo no teu controle, liga o cabo no console. Liga o console com o botão Xbox. Aqui funciona só fazendo isso. Não funcionou? Faz isso. E também deixa o Spotify rodando em segundo plano. Beleza? Pra galera do PC não tem problema, né? O teclado não vai desconectar. Tranquilão? Bota uma liga no botão, o amarrador de cabelo, uma liga no botão de acelerado no controle. Bota um pezinho no teclado e já foi, né? Só socar o dedo no acelerador e ir embora. Tá parecendo o bate-bola do meu Pagani, né? Todo frio. Galera, a princípio, se você não mexer em nada, esse farm não tem limite de voltas. Mas se você apertar Y no Xbox, olha o canto superior esquerdo do vídeo. Canto superior esquerdo, max lex, olha. Beleza? Se tu apertar Y, vai alterar e tu vai poder modificar o limite máximo de voltas. Pro Pagani eu recomendo 60 voltas. Pra Lambo, 110 voltas. Eu acho que dá pra te fazer o máximo de 999 pontos. Beleza? Se você não mexer em nada, não, ele vai ficar ilimitado. Beleza? Tu pode ir dormir e deixar rodando. Lembra que o máximo é 999 volts. Tu vai conseguir algo em torno de 60 voltas, eu acredito. Com o Pagani. Beleza? Vamos lá. Pra parar, só soltar o dedo no freio de mão. O Leroyzinho saiu da pista perigosamente. 360, 390, 520. Foi parar no mato. Dendo um milharal, o Leroyzinho. Se apareceu o mendigo com o milão aí, já era o Leroyzinho. Pai, que história tensa, né, papai? Ah, mas vou rir não, vou rir não. Porque o negócio é bizarro. Galera, depois que você apertar o freio de mão pra sair da corrida, entendeu? Se travar, espera. Aqui não travou, foi diretão. Mas se travar, espera que vai sair. Espera um minutinho que sai, beleza? Bora lá. Agora aqui, aquela velha diga, o que tu faz com tanto ponto skill? Pra transformar em dinheiro, né? O que tu vai fazer, meu preste? Tu vai fazer o seguinte. Vai aqui na tua coleção de carros. Aí tu vai, ó. Já tô nele, ó. Mas tu vai na marca MG. Beleza? E vai comprar esse carrinho aqui. 2005X PowerSVR. Ele é um carro pago. Ele é um carro que tu tem que pagar 10 reais dinheiro em real pra comprar. Não precisa comprar o pacote de carros todo. Custa 10zão. Beleza? Ele custa 50k. Vou comprar um aqui, ó. Comprei. 10zão. Tu compra ele separado. Compensa? Compensa. Se você curte o jogo, se você gosta do farm, você pretende jogar durante muito tempo o jogo, eu recomendo que tu compre, ó. Tem um ser dele aqui só, tá pouquinho, né? Vamos lá. Vamos entrar nele. Vou mostrar rapidão. Pra galera que já viu, passa pro próximo. Que é um carro que tu não precisa pagar dinheiro real. Vamos lá. Maestria de carro. Aqui, ó. Só ir aqui. Hum, é. Tranquilo. Aqui, ó. Agora uma roletinha. Lá vai o Leroy roletor. Ô, 40 mil do bolso de Leroyzinho. Beleza, papai. Tinha roletinha acumulada e veio mais da Speed. E outra roleta acumulada e 5 mil. Uma porcaria esse 5 mil. Aí, super roleta. Ele gasta pouco em ponto. Ó. Uma buzina, outro mais. Dois. Essas super roletas foram as piores da minha vida, hein? Credo. Eu vou adicionar assim. Eu não vou vender. Porque, às vezes, vale alguma coisa no leilão, né, galera? Lembrando que você vai tirar roleta acumulada, né? Ele vai te dar uma roleta e uma super roleta. Aí, por um pouquinho mais de pontos. Ele te dá 10 pontos Forza Tom, né? Quanto custa isso aqui? 10, ó. Vou pegar. 10 pontos Forza Tom. E ele ainda te dá 75 mil créditos. Pô, tu ainda ganha 25 mil. Né? A mais do que o valor que tu gastou. Beleza? O outro carro que eu recomendo. É o... Vamos lá. Eu vou mostrar rapidão pra vocês aqui. E vocês vão ter que comprar ele no... No leilão, galera. Vamos lá. Nissan. Esse aqui, ó. Fairlane Z Forza Edition. É um Nissan. Beleza? São só 6 pontos e tu vai ganhar uma super roleta. Olha aí. Esse aqui eu já distribuí os pontos. Vou só mostrar pra vocês, ó. Ó. Aqui, ó. 1, 2, 3. 3. 6 pontos e ele te dá uma super roleta. Beleza? Melhor do que isso, né? Impossível. Só que tu tem que comprar no leilão. Vou dar umas dicas de leilão aqui pra vocês. Como é que tu faz, velho. Vamos lá. Vamos pra casinha do Leroy. Tá? Galera, isso aqui também não é novidade. Esses carros. Eu recomendo eles. Eu repito. Por quê? Porque são os dois melhores. Agora, o circuito que eu botei nesse vídeo é um circuito novo. Tranquilo? O circuito AFK que tá funcionando agora. Vamos lá. Comprar e vender. Casa de leilões. Buscar leilões. Aí você vai colocar aqui. Marca. Nissan. Modelo. Aqui é o Fair Lady. É isso aqui, ó. Fair Lady ZFE. Fair Lady Z Forza Edition. Vamos lá. Sempre dou essas dicas. Sempre que tu for comprar um carro no leilão pra distribuir pontos, pra ele não vir com os pontos já distribuídos, tu vai pegar pintor original, tunador original. E vai observar o vendedor. Se ele estiver vendendo vários, ele quer te dar o golpe. Porque ele já distribuiu e quer revender. Beleza? Observa se o sujeito vai comprar, tem vários. O carro não pode ter tune, não pode ter pintura. Beleza? Esse aqui parece que tá ok, né? 60 mil. Ele vale 50 mil, mais ou menos. Não vai te dar tanto dinheiro contra o outro. Mas é um super leilão, né? Uma super roleta. Tu vai lucrar. Beleza? Galera, por esse vídeo é isso. Mais um circuito novo de farm AFK. É um farm ilimitado. Leroy, não gosto muito de farm AFK. Quero fazer um farm manual. Aquele circuitinho que dá 10 pontinhos por volta. Clica nesse vídeo aqui. Que esse circuito vai te dar 600 pontos por hora. Beleza pura? Também é um farm muito bom. É isso aí, papai. Mais um vídeo do Leroyzinho de farm do Forzinha. Vamos ganhar de um dia. Vamos comprar os carros. Aquele abraço. Diga Leroy! Diga Leroy!